A fabricante sueca, do novo caça Gripen da Força Aérea Brasileira, divulgou nesta terça-feira o primeiro teste de um avançado míssil no Gripen-E, com um resultado bem sucedido. O míssil Meteor foi lançado a uma altitude de aproximadamente 5 mil metros acima da faixa de teste, no norte da Suécia. Segundo a Saab, o Meteor pode operar nos ambientes mais contestados. Ele pode engajar com sucesso uma ampla variedade de alvos, desde aviões de combate até pequenos veículos aéreos não tripulados e mísseis de cruzeiro.